O primeiro compromisso de Tricano foi no cartório da 38ª Zona Eleitoral de Teresópolis, onde acompanhou ao lado do vice Sandro Dias a retotalização dos votos que recebeu em sua candidatura a prefeito. O político também foi acompanhado pela esposa Beth, pelas filhas Carla e Valéria, além de netos e alguns de seus assessores. Após o cumprimento de todos os procedimentos, Tricano e Sandro foram diplomados. A juíza eleitoral, Carla Silva Correia, que comandou o processo, deu detalhes sobre a tramitação. Hoje demos cumprimento a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que determinou que nós diplomássemos, na verdade, e para posteriormente a Câmara empossar, o candidato Mário Tricano, que ganhou o maior número de votos no pleito de 2012. Então, o que fizemos nada mais foi do que cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal e fazer os procedimentos necessários para que a determinação fosse efetivamente cumprida. Nosso trabalho está feito e a gente espera que ele faça um bom trabalho. Há feito uma retotalização dos votos, é isso só para a gente entender? Exatamente. Por determinação do próprio Supremo, os votos foram retotalizados. Retotalizados, o candidato que até então não constava como eleito, passou a condição de eleito. E aí, melhor gerar o Supremo quando julgar o mérito da ação. Cumprimos, fizemos o nosso papel. Um grande número de eleitores e simpatizantes do político se reuniu do lado de fora da Câmara Municipal e da Prefeitura para receber Tricano em seu segundo compromisso, a cerimônia de posse do novo prefeito. Pela quarta vez, ele assume a cadeira de chefe do Executivo. Ele cumpriu os trâmites fazendo o juramento e depois falando aos vereadores, a quem pediu ajuda. Prometo manter, defender e cumprir dignamente a lei orgânica do município de Teresópolis, observada as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Cumprimentando, com a graça de Deus e a bênção de Deus. Eu vou, nesse momento, conclamar a população para que se unam a nós, políticos de Teresópolis, vereadores, prefeito, vice-prefeito, para que a gente possa fazer um grande governo. Vamos virar a página da história de Teresópolis para uma página muito melhor e verdadeira. Eu falava recentemente com alguns amigos que tudo depende de quem está à frente. Tudo depende do que está à frente. Quando o titular da casa lá, do executivo, faz o que fez, todos nós pagamos. Mas, lamentavelmente, tem uma figura que paga, às vezes, pelas contas do prefeito, que, na verdade, não cumpre o seu dever. E eu quero pedir aqui, com todo o respeito, uma salva de palmas para os vereadores. Por favor, por favor, por favor, eu sei o que é ser isso. Não, olha aqui, olha aqui, na verdade, o que acontece, o que acontece é o seguinte, um mau prefeito reflete na Câmara de Vereadores. Entendeu? Não é a Câmara de Vereadores que tem os problemas. O problema é do lado de lá. Se for os que foram, pode ser eu no futuro. Vamos dar um voto de confiança, como vocês vão dar para mim, para toda a Câmara de Vereadores. Não façam isso que eu estou pedindo em nome da amizade que eu tenho com vocês. Tá bom? Daí para frente, nós estamos dizendo que vamos escrever uma nova história. Essa nova história depende de mim. Depende do povo. Depende do Legislativo. O senhor está sendo apontado como uma grande esperança para a cidade, muita esperança em cima do senhor, do seu mandato. O que dizer nesse momento agora como prefeito de fato e de direito? Olha, eu sou um homem normal, comum, como todos os homens, com minhas perfeições e as minhas imperfeições, com meus defeitos e as minhas qualidades. Dentro daquilo que eu sei e das qualidades que eu tenho, eu quero buscar um entendimento geral. Câmara de Vereadores, Ministério Público, Judiciário, a comunidade, todo o segmento da sociedade. Para a gente de mão dada, de braços dado, a gente reconstruir essa cidade. Eu tenho fé em Deus, porque o mesmo Deus que me colocou na Prefeitura não vai me deixar sozinho, porque ele é pai e o pai não deixa o filho na estrada. Em seguida, Tricano teve de passar novamente por uma multidão de simpatizantes até entrar no prédio da Prefeitura, onde fez um discurso para as pessoas que estavam ali. Por fim, Tricano e seus assessores seguiram para o gabinete, onde o político falou aos secretários sobre a nova missão que teriam pela frente. Chegou o momento de tirar essa cidade do sofrimento. Vamos juntos, secretários, como falei na Câmara, vereadores, deputados, senadores, governador, presidente da República, partidos políticos, seja de qual for a bandeira, qual for a cor, e a população de uma forma geral, para a gente caminhar juntos aí e reconstruir nossa cidade.